A votação estava aprovada na comissão e foi incluída na pauta de última hora. A criação de cargos em comissão se justifica para a melhor perseguição das generalidades específicas do Poder Legislativo Municipal. O vereador Rogério Cruz, da Comissão do Trabalho, é o relator do projeto que reestrutura toda a administração da Câmara. Se nós vamos tratar questões de gastos, os cargos comissionados, desde sendo mais elevados pelos cargos repetidos, eles saem muito mais embalados para casa, muito mais embalados para casa, do que os cargos repetidos. Não somos contra os cargos repetidos. A reestruturação administrativa da Câmara cria 96 cargos comissionados e 35 funções gratificadas, que é quando alguém sobe de cargo e ganha mais por isso. O projeto foi aprovado em segunda e última votação e agora vai ser sancionado pelo prefeito Íris Rezende, que pode ou não vetar. Nós não podemos funcionar aqui com mais de 100 funcionários emprestados da Prefeitura de Goiânia. A expectativa nossa agora é que ainda nesse mês nós possamos resolver o problema do concurso público, para no máximo até o final do próximo mês nós convocarmos aí todos os 75 aprovados no concurso para que um novo também possa ser feito. Apenas quatro vereadores votaram contra o projeto. Andrei Azeredo, do MDB, Oséias Varão, do PSB, Sargento Novandir, do Podemos e Felisberto Tavares, do PR. Não justificar a criação de novos cargos com a desculpa que eu preciso de mais qualificação na minha assessoria. Eu já tenho números suficientes. Eu não preciso onerar mais o cidadão.